Há quem diga que eu sonho demais, que eu passo tanto tempo formulando ideias utópicas sobre como o mundo deveria funcionar, que eu acabo me esquecendo do fundamental. Não importa como as coisas deveriam ser, mas sim como elas são. E aí me aparecem aos montes aquelas mesmas frases decoradas. Cai na real, ou pior, você ainda vai quebrar a cara. Eu até entendo que estejam tentando me proteger de alguma decepção maior. Entendo que queiram me poupar de ver os meus sonhos destroçados mais à frente. Entretanto, embora pareça que eu vivo no mundo da lua, eu trago sempre os meus pés fincados no chão.